O bagulho é doido. O bagulho é doido, viado. Vamos aí, papai. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vugo Guiseira. Como foi o processo de criação da viagem astral? Foi uma verdadeira viagem astral, né? Mano, o 9D em geral teve... foram momentos, mano, de muita... que eu tava mais reflexivo, tipo, reflexivo, assim, na minha vida, tá ligado? Até por causa do acidente também, foi uma época que eu fiquei bastante em casa. Tive bastante tempo pra pensar, tá ligado? Acidente do que, papai? Mano, eu sofri um acidente no 9 e 9, tá ligado? E... puta, quase morri, mano. Quase fiquei paraplégico também. Caralho, de verdade, sério? Porque quebrou uma lasquinha da minha coluna, assim, tá ligado? Puta que pariu. C2. Fiquei travadão, tipo, tu usa aquela parada de hip, pá. E isso foi quando? Faz quase dois anos atrás, pá. Mas você já tava na música, já? Já, já. Caralho. Tava no show, mano, na Morpheus. Sério? E aí, o carro parou no meio da Dutra, na curva, do lado esquerdo, tá ligado? Não deu nem tempo. Parou, plantou uns 10 segundos, já veio um carro atrás, pá. É, quebrei a coluna e quebrei o fêmeo, tá ligado? O cara parou do nada, velho? Mano, tipo, a gente não sabe se realmente era, tipo, faltou gasolina, se ele deixou acabar a gasolina, ou se o carro realmente deu um pano e parou aí do nada. Porque não deu tempo nem de observar a situação, tá ligado? Mas ia sair pra chamar outro Uber. Tipo, fui pôr a mão na maçaneta pra sair e chamar outro Uber e não dei nem pagar a parada. Nessa aqui foi abrir a porta e já paguei, já paguei no hospital. Caralho. Então, isso foi um baque do caralho pra mim, né? E aí eu fiquei refletindo e refletindo, só em casa refletindo, e aí saiu o álbum 9D, tá ligado? Mas a viagem astral em específico, mano, vou falar pra você que foi uma das viagens de ácido mais sinistro que eu já tive, que gerou esse som aí, né? Mas foi um processo muito bom, tá ligado? Que eram umas coisas que já tinha na minha cabeça, já desde as antigas, tá ligado? Na viagem astral, tudo que eu falo ali, eu já tenho na cabeça, já faz uma cota. E aí eu só espero o momento certo pra encaixar, tá ligado? Acho que eu no momento acrescentei algumas coisas de vivência ali nova e, tá ligado. Aquela vibe post-punk. Pô, e quanto tempo você ficou, cara, pra ser recuperado desse acidente? Uds, pra falar a verdade, eu tô até hoje, mano. Ainda tenho um joelho zoado em recuperação ainda, tá ligado? Quebrei o joelho e o fêmur, ainda tá na recuperação. O fêmur é o que mais demora pra recuperar. Caralho. Tem uma haste de... Não sei se é de metal na perna. Quanto tempo pra você voltar a andar? Não, pra andar é de boa, tá ligado? Pra andar é de boa, só as dores que incomodam. Não, pra você voltar depois desse acidente? Xê, demora. Demorou. Pra mim voltar depois do acidente, até eu conseguir, pra andar, eu ainda ia fazer um show de cadeira de roda também. Salve, salve, família. Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like e compartilha pra fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify. Valeu, família. Fé. Tamo junto. Guarulhos Podcast. Guarulhos Podcast.